Andréia ainda se recupera da dengue. Aos poucos, ela volta à sua rotina normal. Fortes dores no corpo, febre, manchas avermelhadas foram alguns dos sintomas que deixou a vendedora abatida e em repouso. A sensação é, primeiramente, você se sente uma pessoa totalmente inútil. Você fica na cama, as dores no corpo são muito intensas. Você não consegue fazer nada. O teu corpo fica todo avermelhado. É uma sensação que você só pode tomar paracetamol, você não consegue se alimentar. No caso, eu passei somente no soro, Gatorade, água de coco. E sem contar que quando você acha que no outro dia você vai estar melhor, você está pior. Matão registrou um aumento de até 90% nos casos de dengue. Se comparado aos cinco primeiros meses do ano passado, de 1.300 notificações, 780 são casos confirmados. Esse número ultrapassa o total de incidência em 2012 e chegou a 330 casos entre janeiro e dezembro. Segundo os estudos, há dois anos ela dá uma baixadinha, daí tem um pico. Cada dois anos acontece esse pico maior. Mas a gente continua controlando, fazendo as ações de controle de vetores. E um pouco também a população tem que se conscientizar mais para ter cuidado com os quintais e água parada. Para a Ana, esse aumento já era esperado, devido à sazonalidade da doença. A enfermeira lembra que os trabalhos no combate ao mosquito transmissor da dengue são realizados durante o ano todo. Durante todo o ano eles passam nas casas, eles fazem os pontos estratégicos, são aqueles pontos onde tem mais acúmulo de material que pode alojar o mosquito e eles fazem durante o ano todo esse controle. Andréia faz sua parte no combate à dengue. Com o quintal sempre em ordem, ela pede a colaboração das pessoas. Por favor que as pessoas deixem, as pessoas da dengue que estão fazendo o trabalho, entrar no quintal, olhar, porque você vê uma coisa que o meu quintal não fornece nada de foco. E eu estou com dengue. Meu pai pegou, minha mãe está. E tem milhares de pessoas aqui em Matão que estão com dengue. Então é uma situação grave, como o médico falou, e a dengue mata. E a pessoa talvez não tenha consciência disso.